Eu quero saber o seguinte... Fala, cara! Se você não tirar a capa dessa lata velha aí... Vamos tirar assim, mas antes é o seguinte, é o seguinte... Eu nunca vi ninguém dançando como esse cara Eu nunca vi ninguém dançando como tubarão De frente ele me deixa louco De costas ele tem um bundão De frente ele me deixa louco De costas... Lá ele... É uma fonde! É uma fonde! Vou lá o cara já... Pera, 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 pera! Você quer mostrar esse aqui então? Eu vou mostrar então! Felipe, filma lá na frente que a gente vai ligar! Tubarão, vai para o lado de lá! Eu tenho um carro secreto! Sim, tenho um carro secreto! Vou revelar hoje! Está um carro muito especial! Bem confortável! Zero! Pensa num carro zero! Eu vou mostrar, vai! Vou ninguém! Vou ninguém! Não! De frente para trás, vai! Erguem! Atenção! Olha o carro! Ei! Revela aí o... O pau velho! O pau velho! O pau velho... Cinco! Isso é uma vergonha! Quatro! Três! Dois! Um! Mais um golfe! Que novidade! Mais um golfe, galera! Exato! Eu não gosto de golfe, né? Eu não gosto de golfe, né? Vamos lá! Meu carro secreto é mais um golfe, mano! Ah, eu tenho um problema! Eu acho que eu tenho... Deixa eu dar uma voltinha? Vou dar uma voltinha! Olha a cagada que eles estão aprontando! Sai daí, cara! Tá vendo como o porta-malé grande aí, ó? Aí, ó! Oi! Meu Deus do céu! Bom, galera! É o seguinte! Meu carro secreto é um Golf 1.4 TSI! Vocês podem ver que é um carro, tipo assim, discreto! Tem um carro que tinha até película! Esse carro tinha película, tá? Tinha o Sufilma e eu acabei tirando! Mas eu vou botar um outro Sufilma aqui e lacrar esse aqui no recinto, tá ligado, galera? Mas por questão de privacidade mesmo e até de segurança, né? Porque a gente nunca sabe! Às vezes tem alguma coisa assim, fica de olho e tal! Às vezes tem alguma coisa de valor dentro do carro que a gente nunca sabe! Mas vamos lá! Vamos lá! Vamos mostrar o carro aí! Pode entrar aí! Vamos lá! Vamos lá! Esse carro aqui é um carro extremamente zero! Olha aqui, galera! Tem 86 mil quilômetros rodados! Vamos ver o que que tem aqui dentro aqui! Tem cabo! Ah! Tem um... Ah! Ah! O que 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 é? Eu tenho que ficar com a boca cheirosa, ué? Tem 100 pila aqui! Aham! Tem 100 pila! Não tem dinheiro nesse carro, não! Olha como é muito barato! Olha o que que aparece aqui! Olha o Hulk! Olha o Hulk! Tá bom! Ó! Já ligou! Ó! Não tem uma luz no painel! Não tem nada! Zerado! Zerado! Felipe, dá uma acelerada ali no carro ali que eu quero mostrar pra vocês galera! Que esse carro tem uma parada diferente! Esse carro tem algo que remete ao meu GTI! Olha! Ah! Tá vendo como o bichinho é bravo! Olha o Hulk! Resolvi mostrar! Finalmente! O que que houve esse carro secreto? É! Não! Eu resolvi mostrar! Todo mundo já sabia! Já tava descobrindo! Já que eu tava com esse carro aqui! Pois é! E tu quer esconder? Não dá né? Eu tento! Mas os caras descobrem tudo! Eu tô te falando! Os caras descobrem tudo! Não tem como esconder um negócio desses aqui! Tá ligado? Bom! É bonito o carro né? Boa sorte! Valeu! Obrigado! Obrigado! O Gaúcho foi um dos primeiros que viu esse carro quando chegou aqui! O Gaúcho deu uma abisoleada e falou... Caraca! Isso tá zero! Zero! Zero de tudo! Pneu zerado! Galera aqui ó! Zerado! Tudo zerado! Esse carro tá muito certo! Tá vai! Pode pular do meu carro aí vai! Nós não vamos dar uma volta? Meu Deus do céu mãe! Nossa! Meu Deus do céu! Ó! Ó! Abre o teto vai! Abre o teto! Meu Deus do céu! Eu falo que o charme desse carro é o teto galera! O charme desse carro aqui ó! Aqui ó! Se o tubarão vir aqui no teto ele vai ficar encalhado aqui velho! Eu vou botar um cabo filho! Ah! Mas é igual do GTI! Pronto! Não! Nem limpar os pés para entrar! Então! Então! Eu tô acostumado já! Tô acostumado já! Tô acostumado já! Só fazem cagada! Eu tenho os piores amigos do mundo! Eu só! Valeu Gaúcho! Tamo junto! Bom galera! É isso aí! Ó! Vocês viram que é o seguinte! Esse carro ele tem dois escapamentos tá ligado? Tipo assim ó! Ele tem duas ponteiras de escapamento tá ligado? É a traseira do GTI! Entendeu? Esse carro aqui! A única coisa que ele tem é esse plástico aqui é do GTI tá ligado? E as duas ponteiras são originais do GTI! Que deixou ele com um ronco mais esportivo! Mas esse carro é um carro totalmente original! Nunca foi mexido em nada tá ligado? Tipo assim Mario! Pretendo fazer alguma coisa com esse carro? Pretendo! Pretendo fazer alguma coisa ainda! Não sei o que tá ligado? Tipo! Porque ele é mais um carro mais para o dia a dia assim tá ligado? Vamos jogar ele na rampa! Para que? Só para ver por baixo? Eu sabia que o nome agora mesmo é Beco! É Becovagner! 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 Esse carro é perfeito para o chifre que não atrapalha! Você tá achando que é o que? Brincadeira esse aqui? Tá achando que é brincadeira melhor você correr ou! Cordox! Deu galera! Bom! É isso aí! Não tem mais segredo para vocês tá? É... Eu quero saber de vocês quem que acertou que o meu carro secreto era um Golf! Não! Você já sabia! Era branco! Eu pensei que ela come! É uma porrada você! Quero saber quem que acertou galera! Tipo assim ó! Era algo que já tava guardado já há um tempo! Tipo assim! Que eu nunca mostrei para vocês! E eu vou falar outra coisa galera! Tem mais uma coisa! Vou falar aqui até para os meus amigos não escutavam! Tem mais uma coisa! Que eu tenho! E vocês não sabem que eu tenho! Eu tenho outra parada secreta! Só que eu não vou revelar agora! Talvez mais para frente! Não sei! Não sei nem se eu vou revelar! Pode ser que eu não revele! Que eu não fale para vocês! Não sei se vocês também já sabem o que que é ou não! Mas... Se vocês imaginarem o que que é! Pode deixar nos comentários aqui! Mas eu não sei! Eu duvido que vocês saibam o que que é! Tá ligado? É isso! Não tem mais enrolação! Quê? Faltou dar uma baixadinha nesse carro! Não sei se eu vou mexer nele ainda! Não sei! Tipo assim! Se eu faço algum projeto! Alguma coisa nesse carro aqui! Tá ligado? Talvez eu faça! Talvez não! Entendeu? Que esse carro está totalmente original! Ele é muito confortável! Já está bonito! É meu sonho né! Pronto! Tubarão falou que é sonho dele! Parabéns! Parabéns! Tamo junto! Tamo junto! Vocês me deram os parabéns! Parabéns! Eu dei quando você comprou né! Parabéns! Tamo junto galera! É isso aí! Com amigos desses! Você não precisa de inimigos! Então se você tem amigos desses aqui! Mande embora! Mande embora! Ah! Vocês não gostam né! Bom galera! Carro revelado! É isso aí! Que? Vai lá ver! Vai lá ver então! Esse tercinho aqui tá! Esse do tubarão! Esse não é meu! Não é meu tá galera! Pra quem achou que esse carro era meu! Esse carro não é meu tá! Esse carro aqui é... É... É o segundo carro que tem a crema! Não buzina! Não buzina! Não buzina! Vai buzinar ou não vai? Não vai né! Não vai buzinar! 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 Já falei pra você! Ô Carrey! Cuidado aí! Sai daí cara! Que pariu! O Felipe quebrou a buzina do moleque! Vai ter que vender o TSI viado! Vai ter que vender o TSI viado! Felipe vai ter que vender o meu carro! Só faz cagada! Só faz cagada! Tá bom! É isso aí galera! Olha lá como é que ele... Falei pra não buzinar! Meu Deus do céu! Cadê o carro? Ó! Revelei meu golf desse! Cadê o carro viado? Cala a boca! Falei pra... Falei pra todo mundo que o carro é meu! Pronto! Você já sabia também já né? Hã? Finalmente! Finalmente né? Finalmente né? Não! 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 Você não vai falar nada! Não pode falar! Não pode falar! Não pode falar nada! Mas esse carro aqui ó! Esse Golf aqui não é meu galera! Já aconteceu de ficar só o Golf aqui na rua aqui! E a galera achar que todos os Golf que tava aqui é meu! Mas não! Só tem três! Tá? Deu! Tô com três carros! Tô cheio de problema! Cheio de PVA pra pagar! Tem o palio do meu irmão! Tem a espinha dos meus pais! Tem mais uma outra coisa aí! Que eu não posso falar! Se você gostou do vídeo deixa o like! Se inscreve no canal! E é isso galera! Revelei! Entreguei a paçoca! Vambora! O que? Trinta mil em dólar! Trinta mil em dólar no que? No Golf? É! Peraí tu fala que não comprava de mim porra! Agora tu queres comprar né? Agora que tu visse o potencial do meu carro queres comprar né? Tá bonito! Tá bonito né? Mais vale trinta mil! Trinta mil nada cara! Isso aqui vale... Afim... É uns oito... Nove... Cem mil! Pronto! Dei uma valorizada né? Olha porque é meu né? A papuda vale cem mil! Pronto! Começou! Tchau! Tchau! Conte o vídeo e... Tchau!!! Tchau! Tchau!! É ouro no עzejante! Tchau! Tchau!! Tchau! Tchau, tchau.